Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os... os inimigos. E quem são os seus inimigos? Gente, igual ao Halfton. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Ninguém. Ninguém. DPA Continua todos os que falam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.